Jogando no estádio Maracanã, na noite desta quarta-feira, dia 5, o Inter empatou em 0x0 com o Flamengo em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho se mantém vice-líder com 54 pontos, 3 acima do Fluminense e derrotado pelo Atlético Goianiense. A próxima partida do Colorado está marcada para as 11h do domingo, dia 9, contra o Goiás, no Beira-Rio. Serão adversários do Inter nesta reta final do Brasileirão o Botafogo, dia 16 de outubro, fora de casa, o Curitiba, dia 23 de outubro, fora de casa, o Ceará, dia 26 de outubro, no Beira-Rio, o América Mineiro, dia 2 de novembro, fora de casa, o Atlético Paranaense, dia 5 de novembro, no Beira-Rio, São Paulo, dia 8 de novembro, fora de casa e Palmeiras, dia 13 de novembro, no Beira-Rio. E por hoje é isso, ficamos por aqui a todos, muito boa noite, grande abraço e até!